Para mim, particularmente, a escola é outra escola, porque mudou tudo praticamente, mudou muito para melhor, com certeza, porque aqui nós estamos aprendendo a desenvolver bastante o nosso conhecimento, nós estamos aprendendo muito mais, muito mais mesmo e de forma muito importante para nós, porque os próprios professores, os diretores, os gestores da escola, eles estão passando através, não é nem do ensino, assim, dentro da sala de aula, mas da forma que nos tratam, em geral, a sua educação.